Olá, maravilhosas! Tudo bem? Como vão vocês? Bom, hoje eu vou estar ensinando para você uma simpatia com melado de cana para você amarrar o seu amor com foto. Isso mesmo, gente! Essa simpatia é uma simpatia muito fácil, muito utilizada e que dá muito certo. Você fazendo com fé, todos os resultados você terá. Pode ter certeza! Já vou pedindo você para deixar o seu like e compartilhar muito o meu vídeo. E você que gosta de mim, vou deixar aqui na descrição do vídeo e também nos comentários o meu contato de WhatsApp, o link do meu grupo de WhatsApp. Quero muito conhecer você. Entra lá, é só clicar que você já cai direto no meu grupo, viu? Já vou deixar aqui no vídeo e te espero lá, tá bom? Bora para a simpatia? Vamos começar esse babado logo? Então bora! Bora lá! Aqui eu vou te passar os materiais que você vai utilizar. Um pote de vidro com tampa, tá gente? Pote de vidro com tampa transparente. Melado. Melado de cana de açúcar. Não é mel, tá gente? Gente, um laço de fita vermelha, tá? Um pedaço de fita vermelha, um laço, uma caneta azul. A foto da pessoa amada, tá gente? Foto, tá bom? Tem que ser a foto. E também vocês vão precisar de pó de canela, tá certo? Vamos lá. Aqui eu vou ensinar vocês o passo a passo. Vocês vão colocar o melado de cana de açúcar dentro do pote de vidro. Bota bastante, tá gente? Aqui eu estou colocando pouco porque eu estou só fazendo uma simulação. Não estou fazendo a simpatia para ninguém. Então pode botar bastante melado, tá? Abusa do melado, tá gente? A foto da pessoa amada, tá? Atrás da foto, naquela parte branca, você vai escrever o nome da pessoa amada com o seu por cima. Sete vezes, tá bom? E você vai colocar, dobrar. Primeiro você dobra em três partes e coloca dentro do pote com o melado. Polvilha bastante canela, tá? Bota bastante, tá gente? Mexe, 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 tá? E coloca a tampa. Tampa bastante, tá gente? Bem fechadinho. Depois você vai pegar a fita, a fita de cetim comum vermelha. Tem que ser vermelha. E você vai dar sete nó, tá gente? Vocês vão amarrar bem amarradinho. Aí eu estou amarrando de qualquer jeito porque eu só estou mostrando para vocês, né? Como faz. Mas na hora de você estar fazendo aí, né? Que você estiver fazendo para você, você faz com muita fé. Já mentalizando aquilo que você deseja, né? E vai mentalizando e amarrando, tá? Amarrando bem. Já pensando na pessoa amada e dando os sete nozinhos, tá? Deixa tudo bem preso, bem amarrado para essa pessoa ficar amarradinha aos seus pés. Olha como fica bonito, gente. Olha como fica bem bonito. Sacode bastante, balança bastante. Mistura bastante e deixa bem melado. Isso aí, bem doce. Agora que você já lacrou bem o potinho, eu vou ensinar para você a oração forte que vai fazer com que o seu amor fique amarrado a você. Coloca suas mãos sobre o pote e diga. Você, fulano de tal, cairá por este ritual e pela força do amor. Eu quero e desejo que você sinta o mesmo por mim, porque eu o amo verdadeiramente e eu estou loucamente apaixonada por você. Eu quero e desejo que você sinta o mesmo por mim. Está feito. Está amarrado. Esse coração será e já é meu. Axé. Esse potinho você vai guardar com você até o dia da pessoa voltar a te procurar. Comigo, em menos de cinco dias, ela já funcionou. Eu já recebi contato da pessoa que eu tanto queria. E acredito que com você não será diferente. Então, aguarde os seus resultados. Um beijo!